Sim, eu liguei pro Bolsonaro de chamada de vídeo e olha o que aconteceu. Antes de mais nada, sim, ele me atende. Eu tenho o WhatsApp dele, ele tem o meu, e ele sabe que é meu líder político e eu tô com ele e não abro. Voltando pra história da ligação. No início dessa semana, eu fui até a casa da minha avó, aqui em Teresina. Ela se chama Teresinha de Jesus, tem 92 anos, super lúcida e ativa. E claro que ela é bolsonarista. Aí do nada eu pensei, vou ligar pra Bolsonaro, pra minha avó, falar com ele. Veja aí a alegria da minha veinha. 92 anos, presidente. Minha avó, todas as tonelas, sem cozinha, ela tem, chega e dá agora. Vitor, 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 vitor. O que é nossa vida? Vitor, 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 vitor. Vitor, vitor, vitor. Tchau, meu presidente. Tchau, tchau. Óbvio que ela amou. Até porque Bolsonaro não tem pareia quando o assunto é humildade. Ele é ocupado, massacrado, perseguido e mesmo assim atende a minha ligação. E eu quis dividir esse momento com você, primeiro, porque foi um momento de alegria com minha família. E segundo, porque mostra também um momento de confiança. Ele me atende porque sabe que eu tô com ele e não abro. Não tem conversa. Eu sou Bolsonaro 100%, debaixo de pau e pedra. Podem me perseguir, podem me processar, como já fazem. Mas eu tô com o Bolsonaro e ele sabe disso, meu povo. Eu sou Samanta Cavalca, a bolsonarista pré-candidata à vereadora de Teresina. Se você mora em Teresina, se você também é bolsonarista, então me chama no zap. E claro, compartilha esse vídeo.